Ora então, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um direto, esta noite mais um direto especialíssimo com um convidado ainda mais especial, o Pedro Fonseca. Antes de passarmos ao tema da noite propriamente dito, relembro então se quiserem, quem for entrando dar um olazinho, também podem e devem partilhar esta transmissão e esta transmissão é extremamente importante, vamos falar aqui em algumas alterações do ponto de vista legal que vão entrar em vigor muito em breve e que podem, caso não sejam cumpridas, podem trazer uns amargos de boca muito grandes aos incumpridores, daí ser muito importante ver este direto. E depois também quem assistir à transmissão da gravação também deve vê-la com bastante atenção. Por isso recomendo desde já que se assim for o caso partilhem o direto. Também quem quiser entender que uma determinada pessoa possa ter interesse nisto, identifique nos comentários. Quando entrarem digam um olá também, podem dizer de onde é que estão a falar, estejam à vontade para intervir, para deixar o vosso comentário. se tiverem alguma dúvida também aproveitem hoje para as colocar ao Pedro que é mais fácil de respondê-las no momento, é mais fácil, é muito importante e aproveitem para colocar dúvidas porque é agora o momento certo, ok? Não se esqueçam também de subscrever as transmissões em direto, muito em breve vamos ter mais, agora isto vai, vamos ter aqui várias transmissões em direto com bastantes convidados, que eu estou aqui a preparar uma agenda potentíssima para 2018. hoje então temos o Pedro Fonseca, que é o CEO da, olha, o Noite Zé, da Caxi Média. Eu vou, posso, posso, posso entrar aqui do ponto de vista mais privado, digamos assim. Eu conheci o Pedro aqui há uns anos numa noite de Ignite em que ele falou que o futuro o professoria dos artesãos, em que ele deu, e também pode ser se calhar um dia deste um bom tema para um direto que é o mudar de vida. E desde já, se quiseres, ficamos afilançados, acho que és um bom exemplo de mudança de vida que quem estava com uma carreira muito interessante numa determinada área e de repente muda completamente a agulha e vai para outra área em busca de, mais do que dinheiro ou coisa do género, de felicidade, que é uma coisa que nós às vezes não esquecemos um pouco que a nossa vida deve ser trabalhada em função da felicidade e não de outras coisas um bocadinho mais esotéricas. Então o Pedro Fonseca vai falar-vos sobre, a ver se eu não me engano, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, certo? Que é algo muito interessante e que está na ordem do dia. O Pedro, neste momento, deve ser a maior figura a falar desta matéria em Portugal e eu, dada a proximidade que tenho com ele e uma amizade que tenho com ele, aproveitei porque achei que era importante que as pessoas vissem. Por isso, se calhar, passava-te a palavra, Pedro, apresentas-te um pouquinho para as pessoas te conhecerem melhor e depois entras pelo assunto adentro e esclarece-nos em relação ao que vai mudar e que cuidados devemos ter, ok? Força, Pedro, e obrigado desde já por teres aceito o convite. Para essa, Marcos, obrigado pelo convite. Não se ouve? Não se ouve? Não se ouve. Começa-te mal isto, para dar um minuto. Um dos problemas dos directs é este, é que estamos sempre dependentes da vontade da tecnologia que às vezes não é muita, a ver se o Pedro consegue resolver o problema. Estou? Ainda não. Ainda não. Epa. Estivemos aqui, Pedro, para falar um pouquinho. Se alguém, entretanto, quiser... Olá, Rui, boa noite. Olá, Rui. Não deixaste ouvido. Vamos rápido. Ok, parece que é uma mensagem. Como é que estamos? Marco ouves ou não ouves? Ainda não te ouço. É assim, e o... Ah, agora já está. Já está perfeito. Ok. Está tudo. Está ao vim. Obrigado, Rui, pelo feedback. Muito bem. Obrigada. Muito bem. Estivemos aqui tendo tempo a falar antes do evento. Parabéns. Mas eu queria começar a dizer que eu não sou especialista de nada. E tudo o que hoje venho falar aqui é mais num sentimento de partida. Partida. O que eu vou fazer do que algum tipo de conselho legal. Portanto, deixo já esta salva de água. Já bem. Bem esclarecido. Já agora eu marco. Como é que... Ok. Ok. Deixa eu baixar aqui o feedback do microfone. Ah, vou fazer aqui uma coisa. Estando nós, então, com este início, com o atribulado, vou começar a fazer uma mínima apresentação, uma mínima apresentação de como é que fiz tudo, estou por começar. Estudos diretos é sempre... Como podem ver, eu fico um bocado atrapalhado com estes imprevistos. Ora bem. Alguma coisa que depois a gente vai acordar. Pronto, ora, vamos lá, então. Ora bem, eu quando te conheci, já fui há alguns atrás, foi exatamente... Apanhaste-me naquela fase da crise dos 40 em que eu tive de fazer uma mudança de carreira. e arranquei com este projeto há quatro anos, o projeto da Caxi Média, e comecei mais pouco, apesar de que fomos estar a trabalhar, portanto, online, de pequenos empresários, empreendedores, por aí fora. E achamos que era necessário estarmos a trabalhar e aparecer no mercado, que custou um bocadinho de tempo. O que acabou por acontecer? Ao longo destes quatro anos nós temos estado a desenvolver sites, temos estado a gerir redes sociais de alguns clientes e há coisa de uns quatro meses. Estamos a preocupar com o que é que se passa com o RGPD. O RGPD está a chegar e nós não vimos grandes movimentos, sabemos o que é que a comunidade estaria a fazer para se preparar para o RGPD. Portanto, como duas das grandes áreas onde nós trabalhamos passa pelo desenvolvimento de sites e pelo mail marketing, nós achamos que tínhamos que fazer alguma coisa nesta área. E então foi lançado um desafio para a comunidade do WordPress, do qual faço parte e que os mãos organizaram os eventos, desafio para saber o que é que nós podíamos fazer nos nossos sites do WordPress para dar conta do regulamento. E eu já vou explicar o que é que é esta coisa do regulamento. Mas eu gostava só de ter pessoas entendendo que muitas vezes há uma necessidade de fazer qualquer coisa e quando ninguém faz chegamos nós à frente e temos que o fazer. Há quatro meses atrás eu comecei a levantar um bocadinho esta coisa de o que é que é o RGPD e de que forma é que isto me vai afetar a minha empresa, vai afetar os meus clientes e o que é que eu posso fazer para ajudar a esclarecer isto. Daí fez com que nos últimos quatro meses eu não tenha feito outra coisa, a não dizer, andar a ler legislação e a ler uma data de artigos sobre o tema. Ora bem, o que é que é o RGPD? Vamos começar já pela primeira pergunta, porque há pessoas que já ouvem falar, mas não sabem exatamente o que é que é esta coisa do RGPD. Se nós formos pela questão do que é que é a coisa mais fácil que existe, que é o regulamento geral da proteção de dados. Mas é muito mais do que isto. E na realidade este regulamento vem regular a proteção de dados. E começamos logo aqui com uma pequena diferença sobre o que é que é algum legalês que é importante que nós temos a noção. Quando a União Europeia imita um regulamento, e esse regulamento deve ser implementado em toda a União Europeia sem nenhuma diferença. Ou seja, não há necessidade de uma aprovação por cada um dos Estados-membros para dar essa legislação. Eu posso dar, por exemplo, a Lei dos Cookies. A Lei dos Cookies, que cada gente conhece, pode gostar ou não gostar, não era um regulamento. Era uma diretiva. Sendo uma diretiva europeia, cada país podia adaptá-la da forma que quisesse adaptá-la. Portanto, nós neste momento estamos com um regulamento, ou seja, uma lei que vai ter de ser implementada por igual em todos os Estados-membros. E ela vai regular tudo o que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e também a transferência e à circulação desses dados dentro da União Europeia. Se tivesse alguma dúvida, vai também perguntando-te. Então, ao Márcio... Já estou aqui a pôr no... Também já coloquei comentários para quem quiser, esteja à vontade para colocar dúvidas, porque é possível e é normal que esta questão suscite dúvidas e é interessante também colocá-las agora. Muito bem. Então, sendo o regulamento que vem falar em dados, as pessoas podem me perguntar, mas isso já existia? Não é? E existia. Portanto, o que vai acontecer é que a lei que estava em vigor, ou melhor, a diretiva que estava em vigor, vai ser... E a partir de 28 de maio vai entrar este regulamento. A diretiva que estava em vigor, para teres uma noção, era de 1995. Portanto, vamos pensar o que é que é a nossa utilização de computadores em 1995. Muitas vezes, as pessoas, em 1995, apareceu o Inter95. Era uma outra realidade. Se nós fomos para esse serviço e tentámos recuar no tempo, provavelmente a realidade que existiria era um computador em casa, quanto muito, partilhado por várias pessoas. O acesso à internet era limitado ou quase nulo. Só algumas pessoas que iam ter o acesso à internet. E então não havia tanto este perigo de o que é que se pode fazer em termos de proteção de dados. Nós sabemos que, hoje em dia, toda a gente está a falar da super-vigilância ou da hiper-vigilância. Nós estamos constantemente com um computador por nós, mais um ou dois smartphones, mais um smartwatch, mais um dispositivo que temos, que estão a recolher dados a nosso respeito. E a legislação que nos protege tem tantos anos quanto o tempo em que o computador estava fixo em casa. Portanto, é preciso ter a noção de alguma coisa que iria ter que ser feita. Então, o que é que vai mudar neste momento? Nós temos que ter um processo, que é este regulamento, que foi feito por burocráticos, que tem uma compreensão burocrática muito grande, que no dia-a-dia as pessoas vão provavelmente começar-se a reclamar e apontar os dedos às complicações que foram feitas. Mas o primeiro passo tinha de ser dado, e eu acho que este é o primeiro passo de um longo caminho relacionado com a privacidade dos nossos dados. Sendo assim, o que é que ele vai trazer de novo? Ele vai trazer novos conceitos que não existiam naquela diretiva que eu tinha falado há pouco. Vai falar principalmente de quatro novos grandes direitos que cada um de nós, enquanto titular de dados, é poder exercê-los. E vai estar a trazer muitos deveres para quem processa dados de pessoas, de titular de dados. Há uma componente muito grande, e se nós pensarmos nas organizações, isto vai abarcar várias áreas. Vai abarcar a área de direito, a vertente legal. Não vamos falar muito sobre isso. Eu hoje posso dar algumas interpretações que eu faço, mas como eu disse, é a minha interpretação. Mas para além da vertente legal, vai ter uma vertente técnica, e esta vertente técnica é que começamos a olhar para os processos e para as análises dos processos, e vai ter uma vertente muito de estar presente no terreno, e nessa presença de terreno vamos ter que implementar essas modificações. Não sei se para já isto está claro ou não, mas estando claro, o que é que eu gostava de estar a deixar aqui como um pressuposto. Vamos ter que levar isto em conta por um motivo muito simples. Quando nós começamos a pensar na privacidade dos dados, uma das coisas que a União Europeia fez foi definir quem é que está a ser abrangido por este regulamento. e aqui veio o processo burocrático mais complicado de todos, que é qualquer entidade que o processo de dados de um cidadão europeu. Ou porque a gente dizia que não precisa sequer da empresa estar aqui na Europa. E começa a ser muito complicado saber como é que nós vamos estar a deixar isto. Eu vou-te dar um pequeno exemplo. Tu vais de viagem. E vais numa viagem de negócios, e vais para os Estados Unidos, e o hotel vai-te pedir todos os teus dados. Sim. E esse hotel, que até podem estar a fazer um processamento online dos teus dados, mas vai-te vai-te pedir uma ficha para que tu estás a preencher com nome, morada, por aí fora, e pode-te até pedir outro tipo de informação, e ele está abrangido por esta lei. E é muito complicado saber como é que isto, como é que se existirá um problema deste, se vão colocar ou vender o teu e-mail a outras entidades, como é que tu estás ou não estás protegido. Bem, é algo que a União Europeia vai ter que saber como é que vai fiscalizar entidades que, em teoria, não estão sobre a sua alça. Portanto, há aqui todo este caminho para estarmos a percorrer, seja como for, quer a questão, quer não. Cidadão-terropeza não por todo o mundo, e todo o mundo vai estar ao abrigo desta lei, porque recolham esses dados, ficam automaticamente agidos pela lei. Isto era uma das outras questões que muitas vezes as pessoas estavam a dizer que era, e se eu mudar a minha empresa de país? Não adianta nada, porque estão a precisar mesmo a dados de cidadãos europeus. Mas também tem pessoas que me dizem, mas o meu negócio não trabalha diretamente com cidadãos europeus, mas a partir do momento em que uma empresa também está na Europa, mesmo que não trabalhe com cidadãos europeus, também está abrangida. E, por fim, uma das coisas que acaba por acontecer é, vamos supor o caso mais caricato, que provavelmente não me diz respeito a mim, nem aos meus clientes, e se calhar aos teus também não, e muito menos, se calhar até às pessoas que nos estão aqui a assistir. Que é, alguém que diga, eu tenho uma empresa, que tem um site de comércio eletrónico, que só vende produtos para os Estados Unidos, e para cidadãos americanos. Pois, na situação mais remota, é, como é que eu vou bloquear e impedir que um cidadão europeu entre nesse site e deixe lá os seus dados? Não podemos, porque para saber que ele é um cidadão europeu, provavelmente vou ter que guardar o IP por onde ele está a ceder, ou vou ter que me pedir algum tipo de informação, a partir do momento em que eu lhe peço essa informação, eu já estou a guardar a informação dele. Portanto, isto, no pior dos casos possíveis, é muito difícil de estarmos a bloquear. Portanto, estes burocratas podem ter que dar aqui um processo burocrático, mas o que eles acabaram por fazer, bem, isto vai ser tão complicado, alguém estar a gerir esta informação, que será mais fácil todo o mundo adotar este regulamento, quase conhecendo como um padrão norma, relativamente à privacidade dos dados. Qual é o grande problema que nós normalmente vamos ter se ninguém cumprir este regulamento? E vamos falar já deste aspecto que tu tinhas abordado no início. O grande problema é que se alguém correr numa infração grave, e nós já podemos também falar um bocadinho sobre o que são estas coisas das infrações, a multa pode atingir 4% da faturação anual de uma empresa, ou 20 milhões de dólares. E estamos a falar, quer dizer, não há nenhum negócio no mundo que esteja disponível para entregar 4% da faturação anual. O que quer dizer que as autoridades de controle, ou seja, as entidades a quem a União Europeia dá ferramentas para fiscalizar, vão estar bastante atentas. Em Portugal vai ser a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e eles já disseram que provavelmente não irão ter mão firme logo no primeiro dia, mas vão estar atentos e vão estar sempre acima do que é que se está a passar. Sendo assim, eu gostava de começar agora a especificar um bocadinho mais algumas destas coisas que eu tinha estado a dizer até agora. Portanto, a quem é que se vai aplicar o Regulamento Geral de Proteção de Dados? A todas as pessoas e empresas que efetuem qualquer tipo de tratamento de dados de cidadãos residentes na União Europeia. Mas temos que ter a noção de que se eu trato dados que recolhi, por exemplo, através do meu site, se eu passar esses dados a outra entidade, essa outra entidade também tem que ter mecanismos para cumprir com o Regulamento. Já estava a ver aí a pergunta, já estava com vontade de responder à Rafaela, mas eles já respondem então. Só para fechar este domínio de pensamento. Vamos supor, hoje em dia eu posso recolher dados para fins de mail marketing. Portanto, eu quando recolho dados de cidadãos residentes na União Europeia, vou pegar nessa informação e vou entregar a ferramenta de mail marketing. Vamos supor a newsletter para o MailChimp. O MailChimp também está abrangido por este regulamento. Está o MailChimp, está o meu CRM, mas também está alguém que eu venho a ser contratado. Portanto, se eu pegar e enviar essa informação até para uma outra empresa, porque, vamos supor, eu vou enviar o fecheiro com todas as moradas das minhas entregas, da minha loja online. Eu vou entregar esse fecheiro à transportadora para fazer as entregas. A transportadora, por receber toda a informação dos compradores da minha loja online, também está abrangida pelo regulamento. O que quer dizer que vai ter que cumprir com os deveres e ser capaz de respeitar os direitos dos titulares de dados? Para já, dúvidas? Vamos supor, já há aqui o... Vou pôr aqui a pergunta da Rafaela. Quem vai fiscalizar? Quem vai fiscalizar será a autoridade de controle de cada um dos países. Portanto, no universo português, quem vai fiscalizar será a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas tudo isto comandado por a União Europeia. Está bom? Espero que tenha sido respondido. Já agora, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, eles têm estado muito disponíveis para fazer esclarecimentos e, se vocês forem ao site da Comissão Nacional de Proteção de Dados, não há muita informação a respeito do RGPD, mas há uma linha de apoio, funciona das 10h à 1h da manhã, das 10h à 1h da tarde, todos os dias. Portanto, há um período de 3 horas. Loucura! Não é situação ideal, mas uma das coisas que eu vos posso dizer é, quando eles atendem, eles ficam convosco a falar mais de meia hora, se for preciso. Portanto, se alguém tiver uma questão de dúvidas e quer esclarecer, não há nada como preparar as dúvidas e falar com eles, eles durante meia hora ou uma hora, estão ali a tentar esclarecer, sem sentirmos que nos estão a despachar. Portanto, eu depois posso até deixar o contato do número de telefone da Comissão Nacional de Proteção de Dados, para se necessitarem algum esclarecimento que esta apresentação não tenha dado. Muito bem. Dentro das coisas, portanto, se já entendemos quem é que está abrangido, onde é que vai ser aplicado, na realidade vai ser aplicado dentro da União Europeia, mas também fora da União Europeia, desde que processe dados de residentes na União Europeia, e o que é que vai mudar realmente a partir de agora. Ora bem, antes de mais, vamos ter uma coisa bastante boa, que é que este regulamento é único. E sendo único, é igual para todos os países da União Europeia. Não há caso de dúvidas sobre como é que funciona num país, como é que funciona noutro. A lei dos cookies aí era uma complicação de todo tamanho, porque a lei dos cookies em Itália era totalmente diferente da outra lei dos cookies em França, que era diferente da lei dos cookies portuguesa. E hoje em dia, na internet, é muito complicado nós sabermos em que país e para que país é que nós estamos a comunicar ou a apresentar os nossos conteúdos. O que quer dizer que eu quase teria de ter uma lei dos cookies preparada para cada país, e agora não. Nós agora temos um regulamento que é único para todos os países que são membros da União Europeia. Outras das coisas que vai mudar é que nós vamos ter que dar uma informação muito mais detalhada sobre o que é que vamos fazer com os dados. Ou seja, quando vou recolher a informação, vamos supor, o normal, o nome e um e-mail e o número de telefone de uma pessoa, eu vou ter que deixar a informação bem detalhada sobre o que é que eu vou fazer com o nome, com o e-mail e com o telefone. E é o que eu vou ter que dizer de uma forma clara e simples. Eles normalmente até dizem que tem que ser de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. Sendo que isso é daquelas frases difíceis. Há muitas quaisquer pessoas que não vão entender. todos sabermos o que é que é uma linguagem simples e clara. E esta informação do que nós vamos ter que fazer tem que estar presente junto do ponto de recolha de dados. Ou seja, a partir de agora, qualquer formulário o contacto, por exemplo, num site, vai passar a ser muito mais feio, porque não vai ser possível termos apenas uma checkbox a dizer aceito os termos e condições ou aceito ser inscrito numa newsletter. Isso já não pode ser mais assim. Eu vou ter que dizer, por exemplo, que eu aceito ser inscrito numa newsletter que me irá informar sobre novidades promocionais de artigos da área de calçado, por exemplo. Porquê? Porque se eu estou num site em que me estão a pedir os meus dados e o site é uma loja online de calçado, isto tem alguma lógica. Não tem lógica que eu de repente dizer eu aceito que este dado seja utilizado por todo o grupo empresarial relacionado com este site e que eu a partir de agora possa receber informações sobre promoções de telemóveis, mais de calçado, mais promoções de inscrito. Isso não vai poder estar a existir. E o consentimento vai ter que ser claro. Ou seja, quando as pessoas estão a dar um consentimento, não pode haver um formulário já com uma checkbox com o visto preenchido, as pessoas têm que ter a noção de dizer vou-a dar o consentimento para este fim. Depois, o regulamento a partir de agora vai também estar a dizer o que é que são dados sensíveis ou não. E isso eu depois aconselho a todos a lerem alguns pontos da legislação. Mas estamos a falar como dados sensíveis, dados relacionados, por exemplo, com a saúde, dados genéticos, informação bancária. e são dados sensíveis desde que já começam a classificar o que é que é um tipo de dado sensível ou o que é que é simplesmente um dado pessoal. E por fim, vamos falar então dos grandes direitos que os titulares dos têm. Eu tinha dito no início que a partir de agora nós, enquanto titulares dos dados, temos quatro grandes direitos sobre a nossa informação. O primeiro direito é eu tenho direito de acesso a esses dados. e o que é que quer dizer que eu tenho direito de acesso aos dados? Eu vou ter a possibilidade de perguntar a uma instituição digam-me todos os dados que têm o meu respeito. E este digam-me todos os dados que têm o meu respeito é não só a informação que eu prestei, mas com todo o tratamento que foi feito sobre os meus dados, assim como toda a extrapolação que foi feita a partir da minha atividade e dos meus dados. Ou seja, eu posso dar simplesmente... Vamos dar aqui um pequeno exemplo. Eu tenho conta de Spotify. No Spotify, que informação é que eu dei ao Spotify? Eu dei os meus dados de extrapolação, dei alguns gostos sobre que tipo de música é que eu gosto, não é? Portanto, fui criando ali o meu perfil musical, fui criando playlist e toda essa informação eu posso pedir ao Spotify e dizer mostra-me lá o que é que o que dá a dizer que tem o meu respeito. Mas para além disso, o Spotify, ao longo de vários anos de me acompanhar, sabe que tipo de bandas é que eu sou capaz de gostar. Porquê? Porque eles já me traçaram o perfil e com base nisso eles começaram a dizer não, olha, o Pedro gosta de música dos anos 80, música alternativa, por aí fora. E toda esta informação que é gerada a partir dos dados que eu tenho mas que eles têm sobre mim, eu tenho o direito de saber que eles têm esses dados. Vamos pegar nisto e vamos levar para outras áreas que muitas vezes vão ser interessantes que é eu posso pedir a uma instituição bancária qual é o perfil que eles têm em meu respeito. Porque eles têm todos os meus dados e começaram a criar perfis sobre mim. Eu, enquanto titular de dados tenho o direito de saber quem recebe a minha informação e a processa que tipo de dados eu consigo ter a meu respeito. Para além disso eu tenho o direito de retificação e eliminação dos dados. Ou seja, eu tendo acesso posso corrigir os dados que estão errados ou posso pedir completamente eliminar todos os meus dados do sistema ou de desinformação. E todos nós sabemos sem dizer agora aqui marcas que muitas vezes é difícil sair de algumas listas de letras ou do CRM de alguma empresa. Certo? Pois bem, nós agora temos esse direito. Eu tenho o direito de dizer e eu quero que me retirem. Quero que apaguem toda a informação. Pois é... Eu tenho o direito. Eu acho que é um pouco a pergunta que a Rafaela está a colocar. Sim, sim. Ou seja, depois de eu saber que dados é que me entrem a meu respeito eu posso pedir que não é bem anular mas posso pedir para eliminarem completamente do sistema. E não só eles têm que eliminar têm que me mandar um comprovativo ou uma ação dizer que foi eliminado e uma demoração. Certo? É muito, muito complicado já agora se nós pensarmos sobre as implicações que isto pode vir a ter é algo muito, muito difícil de cumprir. Porquê? Mas vai ter que ser cumprida. É difícil. Mas vai ter. Porquê? Se eu... Vamos começar pelo ponto de vista das perguntas que os informáticos normalmente costumam fazer. E eu peço para uma determinada entidade apagar a minha informação. Ou seja, apagar o sistema atual. Passado há um tempo e estivendo que pôr um backup a minha informação que estava no backup voltou a posta. Como é que isto é gerido? Na realidade o que vai acontecer é que entidades de procedimentos internos onde vão ter que registrar todos os pedidos para... de eliminação do sistema para que se trouxerem um backup esse sistema vai ter que verificar se há registros a serem eliminados ou não. Por exemplo. Portanto, este processo de eliminação acaba por ser algo que parece muito trabalho em algumas organizações. Mas vai ter que ser feito. Portanto, eu tinha falado o primeiro direito era o direito de acesso à informação. O segundo é o direito de retificar ou anular a informação que tem a ser feito. O terceiro direito... Pedro, temos aqui mais uma pergunta se não te importas. O Rui colocou esta pergunta. Também parece bastante interessante que é se o direito é só para os dados que são registados a partir da entrada em vigor da RGPD ou então se é retroativo, digamos assim, ou seja, os dados que já estavam registados antes da entrada em vigor do regulamento também estão sobre a alçada do regulamento. a primeira coisa não é março é dia 25 de maio fica já portanto não é temos temos mais uns lezinhos se for 12 de março nós estávamos com estes para já é a partir do 25 de maio temos o direito sobre os dados que foram recolhidos até a data até até maio se alguma empresa recolheu há 10 atrás a nosso respeito nós temos o direito sobre estados o que vai haver todo um processo de terem que voltar a pedir ou algum consentimento para saberem se eu deixo ou não deixo portanto vamos supor que eu escrevi-me numa newsletter não sei eu assino algumas minhas newsletters vamos supor que uma coisa muito simples a newsletter que a mim me curia cada vez mais sair já pedi várias vezes e nunca me retiram pode ser que depois desta me retirem a revista Deco de tempos a tempos lá me volta um novo mail a perguntar se eu quero voltar a subscrever eu já pedi várias vezes para ser retirado portanto uma das coisas que acontece é a partir de agora o que eles terão que fazer é uma coisa tão simples como irá toda a base de dados das pessoas que recebem e de todos aqueles que disseram que podiam mais receber e têm que voltar a pedir um novo consentimento e o consentimento passa por dizer esta informação de que dados é que eu vou registar ao vosso respeito vou ter que estar a dizer qual é o fim qual é o propósito e eu vou ter que dizer ou sim ou não e se eu disser não podem estar a chatear provavelmente o que vai acontecer é que me voltarem a chatear e eu vou ter que apresentar uma queixa o Pedro sozinho não vai conseguir apresentar uma queixa mas uma das coisas que está previsto é começar a existir há um tipo de associações de queixões em grupo possam denunciar alguma organização que está a usar portanto acho que eu espero que tenha respondido aqui ao apoio com esta questão já agora eu estava a falar portanto o primeiro grande direito de acesso o segundo é de retificar ou eliminar o terceiro é o direito de portabilidade dos dados isto também é algo que acaba interessante que é que posso não só pedir os dados a uma entidade mas posso pedir o acesso e o um fecheio com todos os meus dados e esse fecheio tem que ser num formato corrente e legível para que possa ser utilizado num outro sistema ou seja se eu vamos voltar a me ter o caso da Spotify eu posso pedir a Spotify não só todos os dados que existem a meu respeito como as minhas listas como também as minhas perfil existem a meu respeito mas eu posso pedir que medindo os meus dados e eu entendo a comparação para o outro serviço de streaming onde nesse serviço de streaming podia ficar a música ok portanto o direito de portabilidade passa por eu poder receber este tema todos os dados que eu tenho em informação que a entidade vai processar estes dados e a entidade vai voltar a tratá-los portanto vamos passar a ter por fim estamos a falar do direito de ser notificado quando existir uma violação de dados ou seja quando uma entidade por algum motivo tiver uma violação de segurança e que alguém foi buscar todos os dados todos os e-mails todas as memoradas dos que eu ando com uma data de anos e eu encontro o título com a árvore ter o direito de ser notificado quando houver uma falha de segurança portanto existe algum tipo de é logo necessário estarem a declarar a primeira a primeira de se encontrar que declarar será a autoridade contra o controle à comissão nacional de percepção de dados e se for uma violação presente a minha privacidade aí sim eu sou obrigado a ser notificado dúvidas para já sobre os quatro direitos muito bem eu estava só agora aqui a lembrando que eu estava a falar do consentimento eu esqueci de me dar uma informação sobre o consentimento eu tinha dito que era necessário quando estamos a obter o consentimento do titular de dados nós vamos dizer vou precisar destes dados para este fim mas para além de dizer que eu tenho estes dados para este fim eu devo dizer por norma qual a validade em que eu vou guardar estes dados e isto também é algo que é muito importante porque se nós dissermos eu vou utilizar estes teus dados para te responder às perguntas que colocaste no meu formulário ou numa loja online eu vou guardar os teus dados para te informar sobre como é que está o estado da tua encomenda certo? quando preciso dos dados numa compra online eu vou precisar de nome, morada e de nome para emitir a fatura e de repente vou precisar de um e-mail para ir informando as pessoas a dizer já foi despachado vai ser entregue eu posso dizer que o e-mail se é apenas para este fim e se as entregas são feitas em duas semanas eu não vou precisar de guardar o e-mail por tempo então se eu não associava aí eu guardar o e-mail não é porque eu sou obrigado a guardar os dados de faturação de nome, amorado e contribuinte que eu vou guardar também o resto dos dados que eu não preciso não sei se não preciso entender ou não mais ou menos sim eu acho que sim agora agora eu estava aqui a pensar numa situação imagina Pedro que isto acontece quando trabalhar por exemplo com afiliados através de e-mail ou seja imagina vamos supor o teu caso uma pessoa registra-se na tua base de dados e entretanto entras num programa de afiliados com software qualquer que esteja relacionado com a nossa área e envias envias um e-mail promocional a falar desse software para vender à tua base de dados que tipo de informação é que tu precisas de colocar quando uma pessoa vai subscrever a tua newsletter digamos assim para precaver esta situação desculpa porque ouviu com uns cortes não ouvi a pergunta toda desculpa ok é o seguinte imagina imagina tu tens a caixa de subscrição de newsletters ok só que tu além por exemplo fazes atualizações em termos de novos artigos que vais publicando etc ou notícias de interesse também tens a venda de produtos afiliados ok imagina que tens o qual de repente tens um um programa de afiliados fazes um programa de afiliados com uma empresa de software relacionada com marketing por exemplo imagina uma ferramenta qualquer de e-mail marketing e tu estás a fazer um serviço de afiliado e tu queres enviar para a tua base de e-mails essa promoção digamos assim que tipo de informação é que tu precisas de colocar na hora de recolher os e-mails para precaver este tipo de cenários que é um cenário relativamente comum certo ou seja eu que estou a recolher dados de um titular de dados vou partilhar estes dados com uma entidade de uma determinada área ou seja eu tenho a minha subscrição newsletter vou recolher dados e vou passar a terceiros eu simplesmente tenho que deixar bem claro no momento de consentimento que estes dados para além da minha comunicação serão usados para ser partilhados com entidades relacionadas com produtos que possam interessar da área tal tal e tal por isso eu estava a dizer que a partir de agora os formulários vão ficar muito muito feitos vão ter alguma informação mas não há nada como nós sermos bastante dados o que vai acontecer e eu normalmente recomendo isso era hoje em dia se nós tivéssemos cinco formulários no site os cinco formulários iam estar a despejar os contactos para uma mailing list ou seja o formulário despejava o mail para a mailing list se tivéssemos um pedido de orçamento despejava o mail para a mailing list se tivéssemos uma loja online quando apanhava o e-mail ia para a mailing list e agora não vai poder estar a ser assim em cada um dos formulários eu devo dizer que o formulário de contacto eu estou a guardar o e-mail simplesmente para responder a dúvida que tenho e assim que o assunto seja resolvido irá ser eliminado ou seja eu irei guardar o e-mail enquanto o assunto estiver aberto o que é resolvido irei eliminar mas se for o e-mail associado a pessoas que dizerem eu quero estar na newsletter enquanto me interessar eu aí já não vou dizer que vou eliminar porque eu vou dizer é vou-te escrever na minha newsletter e tu vais ter o direito de sair quando bem entenderes a grande dificuldade vai ser para cada um destes formulários que eu vou ter no meu site cada um com um objetivo distinto se todos caírem no mesmo saco como é que eu vou estar a fazer a gestão porque eu depois tenho a pessoa que diz eu quero me escrever na newsletter e quero enviar também um e-mail de contacto para me esclarecer uma dúvida qualquer e eu escrevi na newsletter adicionei o meu contacto quando acabou a dúvida que gerou o contacto eu não devo retirar da minha newsletter não é? portanto vai haver aqui todos estes níveis que vamos ter que estar a fazer uma gestão por isso que eu estava a dizer que havia já um pretendo do compliance de como é que vamos implementar que ainda vai dar uma dor de cabeça muito grande a quem tiver a tratar isto dentro das empresas ou seja imagina imagina então outra situação tens o o formulário de contacto no site é que uma pessoa quer colocar uma dúvida uma questão quer pedir qualquer informação também nesse nesse formulário vai ter que estar presente essa informação e se calhar aí é que a questão do do período de tempo de de registro do do contacto será mais breve ou seja tu não conhecia era que aproveitavas essa dúvida e despejavas para a mail no list e agora não vais não vais mandar para a mail no list o que vais ter que ter é uma informação a dizer ou um texto em que as pessoas vão dar o consentimento e o que vão dizer é eu autorizo que o Marco guarde o meu e-mail e o meu nome enquanto o processo desencadeado pela minha dúvida não estiver esclarecido e fica portanto tu aí consegues provar que tiveres o consentimento para aquele fim e não para depois estar a passar para outras pessoas Ora bem o Rui há pouco colocou dá-me só um momentinho porque o Rui há pouco colocou aqui uma dúvida mas ela estranhamente não apareceu aqui no nosso feed eu já encontrei aqui alguns que tem a ver com o consentimento em relação àquelas aos dados que já temos anteriores à entrada em vigor e ele pergunta se esse consentimento significa que as bases de dados existentes também vão ter que ser validadas sim sim por acaso amanhã nós na Caximeira vamos fazer um live a propósito disto precisamente esta semana e vejo já aqui um mini anúncio precisamente esta semana nós vamos deitar a nossa base de dados ao lixo não digas onde é que a vais deitar pode ir logo entre cá mas o trabalho que nós fizemos ao longo dos últimos quatro anos a recolher contatos o que vai acontecer é eu vou ter que voltar a pedir aos meus contatos para revalidarem renovarem o consentimento isto para nós não vai ser muito traumático porque isto era um processo que nós fazíamos de seis em seis meses ou seja nós para manter a saúde da nossa base de dados nós já fazíamos isso que era quando alguém não abria vamos supor nenhuma newsletter ao longo de seis meses nós mandávamos um último e-mail a dizer vais ser posta fora se quiseres clica aqui para manter-se dentro da newsletter portanto para nós não vai ser tão traumático quanto isso mas nós sabemos que há muitas empresas que estão muito atarradas à sua base de dados e é muito difícil às vezes explicar que a base de dados não é devo portanto houve muito trabalho de colha houve muitas pessoas que pagaram para ter base de dados e tudo isso vai obrigar agora que nós possamos contactar as pessoas a dizer olha isto vai ter que acabar querem continuar a receber ou não muito bem é assim os quatro são são estão garantidos mas não basta dizer que internamente que a minha organização garante os direitos dos titulares uma das coisas que vai ser obrigatório de ter é uma documentação associada a cada um do tratamento ou seja tu o Marco Novo que recebes contactos através do teu site se for chamado à pedra por assim dizer pela Comissão Nacional de Proteção de Dados eles vão-te dizer então o que é que tu estás a fazer a todos os mails que tu estás a receber e tu vais ter que ter um documento a dizer qual é o processo que fazes eu quando recebo um mail o mail do site vai direto para o Gmail meu Gmail fica lá e nós respondemos não levo os dados para o mais lado algum mas quando alguém se escreve na newsletter eu recebo esses dados envio para o MailChimp o MailChimp vai ter que emitir alguma documentação a dizer que está compatível por assim dizer com o RGPD eu mando para íons e os dados ficam armazenados quando alguém pede para ser eliminado eu vou ao MailChimp e mando eliminar todos estes dados nós temos que os ter documentados e aqui já vai começar a fazer algum tipo de trabalho porque muitas vezes tu vamos supor deves receber um ficheiro de um cliente que diz olha eu tenho aqui este este Excel com eu tenho aqui este Excel e o Excel tem 50 e-mails faz-se favor de me carregar isto no MailChimp por exemplo por exemplo de sentar para o cliente então vamos ter que tê-lo num documento porque se a autoridade de controle e a da tua organização começar a vasculhar o mail e o dia que tu recebes mails por parte da cliente eles vão-te perguntar onde é que está esta documentação a documentação que te garante que quando tu recebes um ficheiro Excel que o ficheiro Excel é utilizado apenas para aquele fim e que no final de receberes os dados e de teres carregado no MailChimp como é que tu comprovas ao teu cliente que o eliminaste para que eu consiga dar garantias ao titular dos dados que aqueles dados não são utilizados por outros fins por outras entidades então quando recebes de um cliente esse ficheiro Excel tu deves carregar no MailChimp por exemplo e deves chegar ao fim deve ser um processo que mostres consigas mostrar que eliminaste aquele documento e o teu cliente diz assim pronto com o mar está tudo conforto não há nenhum stress esta portanto da documentação vai ser uma das dores de cabeça para as pequenas organizações tenho aqui mais uma questão da Rafaela sim sim Rafaela é muito simples as empresas vão ser obrigadas a contactar todas as pessoas por muito por muito complicado que isso possa ser há outras questões que nós podemos estar aqui a colocar que é e se os dados já não estiverem corretos como é que eu vou contactar alguém que me deixou o seu e-mail e agora já não usa aquele e-mail como é que eu vou saber não é? pois nós vamos tentar contactar o e-mail pode não ser correto elas não nos respondem vão ter que estar fora e há uma data de problemas porque pode estar hipospam e o e-mail existia mas muitas vezes as pessoas podem estar simplesmente de férias pode estar de licença de maternidade e não está a utilizar o e-mail portanto qual é que é o período de tempo aceitável para nós contactarmos obtermos o consentimento e não haver nenhum problema em teoria eu aconselhava e estou aconselhado dos meus clientes a fazer isso antes de maio portanto a contactar o mais rápido possível a preparar a transição a contactar as pessoas a explicar o que é que se passa e obter o consentimento e a partir daí estamos mais mais tranquilos se um dia a Comissão Nacional entrar pela nossa empresa dentro nós não temos nada a comer mas vamos ter que fazer isso Ok imagina então tentando pôr isto do ponto de vista prático digamos assim nós temos imagina várias listas de dinheiro de e-mail captadas de diferentes formas ok e aquilo que se pode fazer esta é a minha a minha leitura daquilo que tu disseste enviámos por exemplo usando uma ferramenta de e-mail marketing um elximo por exemplo já que é o que estávamos a falar enviámos criámos um e-mail em que dámos nota desta situação quem quiser continuar dentro da base de dados tem um determinado procedimento quem não quiser tem um outro basicamente é isto? Eu o que eu estou a fazer é um bocadinho diferente o que eu estou a dizer simplesmente e estou a considerar a fazer é usar as pessoas e dizer neste momento está fora ok e se quiser entrar tem que voltar a clicar aqui ok pronto então em vez de ter duas opções é só uma ok porque tu podias dizer se quer ficar clica num se não quer ficar clica no outro e de repente havia pessoas que não clicaram por algum motivo e em que pé que a gente ia ficar ok certo percebes portanto essa é a minha maneira mais prática faz sentido ok certíssimo muito bem outra das coisas que para além desta documentação e esta documentação vai ser um bocadinho complicada porque provavelmente vai implicar que nós vamos ter que começar a olhar para todos os processos e à medida que a gente começa a levantar um processo começamos a ver que há outro processo e isto está sempre assim a continuar portanto eu tenho estado a começar internamente a processar e a documentar estes procedimentos de todos os mails e de repente nós lembramos assim agora de repente apercebí-me que tinha mais um formulário na minha página do Facebook que não fazia a mínima ideia portanto é sempre complicado estarmos aqui a preparar isto para bem não via toda desculpa ora deixa cá os e-mails é complicado os e-mails até eu tenho algumas dúvidas mas se eu receber um mail em teoria o consentimento está dado certo ou seja se alguém toma a iniciativa de nos mandar um e-mail eu entendo que o consentimento está dado para que eu possa responder não está aí dado o consentimento para pegar naquele mail e despejar na minha newsletter mas eu entendo que também não vale a pena complicarmos muito isto é uma das coisas que eu tenho estado a tentar falar com quando faço as apresentações ou falo com as empresas isto não é um grande risco-papão portanto não vale a pena também começarmos depois a detalhar demasiado eu acho que é relativamente simples nós olhamos para isto e do ponto de vista da proteção do articular de dados se eu tomo a iniciativa de me contactar com um e-mail é porque há um assunto para tratar e eu utilizo esse e-mail e toda a informação que ele me dá durante aquele período portanto chegou ao fim eu não vou eliminar e-mails até por uma questão de história mas se nesse e-mail o titular disser assim que acabe de tratar isto por favor elimine os meus dados elimina-se não há também nenhum problema mas eu não vou acrescentar um processo para validar se posso ou não posso fazer não vou eu utilizar os dados sem o consentimento das pessoas pois porque às vezes acontece-nos isso que enviamos um e-mail para uma empresa qualquer e de repente passado uma semana estamos a levar com uma promoção de pantufas e por aí em diante por exemplo já que falamos de ferramentas eu vou te dar algumas ferramentas com que eu estou a trabalhar até para questão interna dentro da Caxi Média quando eu recebo um e-mail de alguma pessoa eu utilizo um add-on no meu browser que vai verificar se aquele e-mail tem algum contacto antes ou com a Caxi e vai verificar a nível CRM ok? portanto o que eu muito antes faço é se eu receber um e-mail hoje do Marco eu tenho uma ferramenta no Gmail que vai ao meu CRM e verifica quantas vezes é que eu falei com o Marco e mostra-me tudo o historial que eu tenho a ter respeito vou conseguir ver se tu estás inscrito e costumas abrir a minha newsletter ou não um dos procedimentos que eu normalmente fazia era quando alguém mandava um e-mail eu automaticamente adicionava o CRM para que eu pudesse estar a controlar todos os mails pendentes por aí fora neste momento não vou poder fazer isso eu não tenho autorização das pessoas para adicionar o meu CRM e então como é que nós nos deserrascamos com isto muito bem temos que devir autorização às pessoas se quando se elas mandarem informação através do formular o contacto eu posso dizer que vai ser adicionado ao meu CRM para que eu lhe possa prestar num serviço melhor mas quando mandam um e-mail eu naquele momento não vou poder estar a adicionar ao CRM depois vou começar a processar a informação sobre estes contactos para ver se o perfil de eu é de alguém que está bem é uma lead quente na minha base de dados clientes ou não porque além de ler da minha newsletter também costumo mandar vários mails vamos ter que ter alguns cuidados e processar como é que isto funciona mas eu aí aconselho a falar com a Comissão nação à Proteção de Dados e expor o caso e ver qual a melhor forma para contornar ou processar este tipo de situação muito bem estamos a falar aqui das duas de cabeça que algumas pequenas empresas vão poder ter com esta implementação e a documentação toda do RGPD na organização mas as grandes empresas vão ter ainda ter mais obrigações uma delas é o que nós chamamos de DPO ou seja alguém que vai ser responsável pelo processamento de dados dentro de qualquer empresa que tenha mais de 250 funcionários ou seja uma instituição pública vai ter que ver a figura do responsável pelo tratamento de dados ou seja é aquela pessoa que dentro da organização vai ter que estar a gerir toda a documentação a gerir todos os processos tem alguma lógica que uma grande organização dada a quantidade brutal de dados que vai estar a processar tem uma pessoa dedicada a isso portanto isso se nós pensarmos historicamente era o que acontecia quando tínhamos um dos ISOs não é? quando uma empresa que a certificação de qualidade com o ISO 9000 por aí fora também havia dentro da organização aquela responsável pela implementação mas o que vai acontecer é que as organizações vão ter que ter o tal DPO ou seja o responsável pelo proteção de dados há uma data de responsabilidade que essa pessoa tem mas se tivermos aqui alguém que tenha assistido com mais de 250 funcionários essa pessoa já teve a avaliação e sabe se vai meter numa grande guerra que vai estar a processar e estes a documentar todos os processos vai ter que verificar como inclui toda a informação dentro da organização mas vai passar a ser obrigatória a existência desta desta figura ou seja resumindo e acho que está na altura a fazer aqui um pequeno resumo se nós de alguma forma recolhemos ou guardamos dados de cidadãos europeus então nós estamos a dizer quem é que somos porque que estamos a recolher estes dados ou seja qual o objetivo que tipo de dados é que estamos a ver por quanto tipo vamos guardar e a quem é que iremos disponível essa informação tem que estar clara temos que obter um conceito claro antes de recolhermos os dados dos dados temos que permitir ao particular o acesso aos seus dados permitir que o possa levar por exemplo num formato possível para ser processado por outros sistemas temos que permitir que os eliminar ou retificar ganhem errado e informar se existir uma violação de segurança portanto o RG na realidade é isto e se nós agora procurarmos para dizermos aqui uma parte e olharmos para o que nós andamos a fazer desde 1905 até aos dias dois o que nós sabemos é que as organizações andavam a ler montes e montes de dados pessoais mas experimente a ir a alguma organização e perguntar onde é que estes estão e a resposta era sempre epá em mil seres é que se espalhamos por dezenas de computadores da nossa equipe e de repente a gente lembrava-se mais de qualquer vez e diziam pois é também tem esses dados portanto ninguém sabia onde é que andava a informação não havia um registro organizado havia consentimento e nós sabemos do abuso que existia efetivamente à partilha de dados dentro de empresas ou para empresas muitas vezes nós nem sequer conseguíamos detectar se tinha uma violação dos mesmos dados um dos casos que nós damos é muito frequente que quando alguma indústria um comercial havia que ele já tinha apanhado aquele fechero Excel que levava outra organização muitas vezes ou que guardava esses seres Excel pois bem neste o titular de dados está porque ele vai poder responsabilizar a organização a dizer então como é que vocês fizeram os meus dados e esse organismo vai dizer não olha aquela pessoa esteve a levar os dados sempre como sempre portanto os notos estão a que matou esta falha provavelmente quando detectarem que houve esta falha vão comunicar à autoridade de controle e a autoridade de controle lhe vai dizer se devem ou não assumir a falha e estar a notificar o titular dos dados detectando esta falha uma das coisas que às vezes as pessoas têm a dúvida é se houve falha relativamente à segurança dos dados eu vou levar uma coisa certo? ou seja uma empresa que descobriu um funcionário o funcionário levou toda a base de dados de clientes consiga para outra empresa vai haver multas sobre a organização não vai as desifradas por norma são feitas em cima das organizações que não cuidam dos dados ou seja não é por haver uma violação de segurança que uma empresa vai ter uma multa vai ter uma multa que não são encriptados como a passa-or portanto o desleixo é que leva a multa não é a violação nós sabemos que não seja inviolável hoje em dia portanto o que vai acontecer é se tu guardas dados tu tens que mostrar todas as medidas áreas para garantir que os dados estão protegidos e mesmo assim as medidas que vais tomar tem muito de acordo com o impacto que pode haver sobre uma violação de segurança não é necessário que a loja que vende sapatos tenha medidas de segurança tão grandes quanto um banco ou quanto tal ok portanto se um banco ou um hospital tomar as medidas de segurança de uma loja que vende sapatos e existir uma falha de segurança provavelmente uma loja de sapatos não voltava e o banco pode ser ok certíssimo bem o Vic Freitas colocou uma pergunta fez mas está 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 tranquilo não só depois aqui as regras da web poderão e depois faltou aqui qualquer coisa julgo que ele deu o enter antes do tempo não sei se queres repetir a pergunta muito bem então enquanto o Freitas não repete a pergunta o que é que nós estamos a fazer hoje em dia a primeira coisa que nós devemos fazer é o que é que andaria fazer as grandes empresas que processam dados uma das maiores empresas é o Google o que é que a Google está a fazer na realidade a Google despejou uma data de ISOs cá para fora a dizer epá nós já tomamos medidas de segurança com os nossos dados temos a ISO 27001 7017 7018 por aí fora já temos muitos relacionados com a forma como nós conseguimos auditar e se ficar que não há fangas de segurança e isto é algo positivo ou seja eles dizem nós já tomamos medidas para proteger estes dados mas uma das coisas que nós vamos começar a fazer é na versão na parte do contratual vamos começar a proteger mais os particulares dos dados e vão começar a modificar todas as entradas todos os imputos de informação na Google vai começar a ser protegido e essa proteção vai estar sempre acompanhando a dizer o que é que a informação vai ser feita com ou de que fãs vão tentar essa informação e o que é que irá ser processado a partir daí eu acho que eles não vão contar tudo porque é muito difícil saber todos os processos que a Google consegue estar a utilizar e a aplicar a nossa informação para obter muitos mais dados mas qualquer das fãs eles estão a dizer que vão começar a fazer esta política mais transparente junto dos utilizadores e vão começar a adotar mais medidas de privacidade vamos a ver o que é que isto dá ou não dá de qualquer das formas outras empresas com que nós vamos estudar e ver o que é que está a fazer atualmente é automático automático é a empresa que está por trás do outro preço e muitas vezes nós temos que ter a noção que o outro preço hoje em dia representa 29% dos sites que são disponíveis e então já agora o que é automático já fazer relativamente ao regulamento a primeira coisa que é automático que está a tentar fazer é pedir o mínimo de informação possível sobre cada e isto nós a partir do momento que começamos a ter esta noção de ter a responsabilidade os dados de um visitante os dados de um cliente se eu não precisar de uma ficha completa e se eu não precisar de dois ou três dados eu vou produzir a informação que peço a esse visitante o exemplo que podemos dar aqui às vezes é a minha filha na escola no início do ano tem que preencher a ficha de desencaterrados de educação em que pedem mil e um dados muitas vezes nós perguntamos para que querem saber disso quando nós estamos online ou estamos na relação com os nossos clientes nós também fazemos esta coisa que já agora que estou a pedir dados vou-te pedir mais informações estou a vender roupa numa loja online compraste uma peça de roupa para a criança eu vou-te perguntar quantos filhos é que tens e qual é a idade de nascimento deles e qual é o sexo deles por aí fora para eu estar a tratar os dados ou traçar um perfil sobre os teus dados o que vai começar a acontecer é nós podemos adotar uma política de minimização dos dados ou seja eu não preciso de toda essa informação para tratar dos teus dados e automático está a assumir isso uma das políticas que automático está a fazer é eu para te criar e só te peço um e-mail nem sequer o nome te vou pedir e ao reduzir a quantidade de informamento a respeito estou a garantir mais privacidade ter mais com outro tipo de dados para além disso me dá a possibilidade a que qualquer utilizador consiga ver toda a informação que tem a seu respeito é um dos direitos que todos nós temos os sites do WordPress por exemplo podem ser portados ou levados para outras plataformas sem nenhum problema que também cumpram outros direitos e normalmente o que eles dizem é relacionado com a privacidade a única limitação que é uma limitação que eles decidiram estar a trabalhar é para garantir a privacidade do titular dos dados nós não vamos dar informação às autoridades do controle de cada país e aqui é que vai ser um bocadinho complicado porque porque em teoria a União Europeia de Autoridade de Controlo tem alcance para exigir que alguém respeite o GDPR e pode pedir para este caso este grande poderoso que é automático para garantir que em países onde a liberdade e os direitos da expressão não existem possa proteger por exemplo o que faz denúncias então eles dizem que poderão não respeitar em todos os casos a entrega e a privacidade da informação às entidades governativas é uma pequena exceção que eles assumem que preferem fazer isso e estar incompatíveis com o RGPD de qualquer das formas são posturas de algumas empresas e nós se vamos começar a transformar a nossa organização também podemos ver o que é que essas empresas estão a fazer e por isso é que eu trouxe estes dois exemplos Ora bem primeira coisa que vamos fazer então a partir de agora se eu já estive a ver o que é que estes grandes empresas estão a fazer o que é que eu devo fazer dentro da minha empresa e neste momento a Comissão Nacional da Proteção de Dados diz ups não sabemos temos aqui umas dicas temos duas dicas e nós podemos começar a ler este documento com as dicas mas essas dicas não me dizem nada muito concreto mas há algo que nós já sabemos que vamos ter que fazer que é a partir de 25 de maio vai ser obrigatório estar a respeitar o regulamento e nós sabemos que vai ter que existir documentação e então se vai ser preciso existir documentação nós podemos começar a documentar todos os processos que nós temos de recolher de dados portanto se eu recolher de dados no meu site eu vou começar a registar entre locais e o que é que faço com esses dados mas se eu também recolher de dados em ações de formação porque passo uma folha de inscrições e estou a recolher de informação vou dizer o que é que eu vou fazer com esses dados e se eu recolher de dados porque tenho um sistema com lead magnets no nosso site para fazer algum tipo de informação vou começar a documentar e isso não é preciso esperar por maio podemos começar já a documentar outras empresas desculpa devemos pedir a essas outras empresas que nos digam o que é que elas vão fazer com os dados em casa e provavelmente vão dizer que ainda estão mas tudo bem eles estão começando a preparar o que é que costumam fazer qual é o processo que eles têm quando nós passamos os dados e o que é que eles fazem para nos enviar quando enviam os dados o que é que eles estão a fazer de que forma estão a processar esse tipo de informação e então a primeira coisa que eu aconselho é depois de nós documentarmos os nossos processos vamos olhar para todos os parceiros externos e vamos fazer um acordo de confidencialidade a primeira coisa que nós devemos fazer é que eu aconselhava a procurar online ou a contratar até um advogado para ajudar a criar este acordo de confidencialidade mas este acordo o que vai estar a fazer é vamos definir quando eu te passo a informação dos visitantes do meu site dos e-mails que eu tenho dos titulares de dados que me entregaram a sua informação que dados é que eu te vou dar e que meios é que eu vou utilizar para te passar esses dados e de repente se nós querermos começar a proteger aqui a informação nesse acordo de confidencialidade é dizer eu vou te passar nome, morada contribuinte e-mail por aí fora mas isto vai num fecheiro tal um Excel protegido com o password tal por aí fora em que no mail vai o fecheiro mas a password segue por outro meio para não haver trozosamento e não haver dificultarmos um pouco que alguém consiga controlar esse tipo de dados depois temos o acordo depois de definirmos quais são os canais e de que forma é que vamos passar a informação vamos dizer quem é que está responsável na minha organização por fazer o envio e quem é que na outra entidade está responsável por receber os meus dados para quê? para que no outro lado a gente controla quem é que vai ter acesso a essa informação se isto estiver bem definido no final da relação com o nosso parceiro o que vamos estar a dizer é a partir de agora acabou o acesso ou seja se acabou o teu serviço tu não deves ter mais acesso a estes dados e se nós o informarmos e eles o utilizarem depois de nós declararmos o fim já sabemos quem é que é a responsabilidade que é do nosso parceiro não é nossa a partir daí se dá uma forma que for possível vamos remover os privilégios que tínhamos dado imagina que tínhamos dado um acesso ou dado uma password para alguém poder ir a uma conta Dropbox para poder dar resultados vamos remover estes privilégios por fim vamos pedir aos parceiros externos que destruam a informação e que registem o ato e isso pode ser pode passar por tirar uma fotografia se for para destruir uma pena pode passar por fazer um mini vídeo e mostrar clique em delete ou pode simplesmente passar por pedir que as pessoas nos passem uma carta a dizer o fecheiro foi destruído conforme combinado e isso são tudo coisas que nós podemos fazer até maio portanto é começar a documentar e começar a exigir o mesmo de tudo que seja relações com parceiros externos ok ora bem já estivemos aqui a falar um bocado não sei se tu também tens algumas dúvidas para além daquelas que me foste passando não eu acho que há aqui uma questão há aqui uma questão os formulários a alcançá-los esses documentos isso o fecheiro Word que se descreve lá o processo algum template para fazer isso toma aqui um avião e não ouvi peço desculpa o lei do avião os documentos do procedimento da recolha de dados há algum template para isso ou pode ser feito para toda a gente cria um template não há template neste vamos portanto vamos um bocadinho para a parte mais informal então agora da nossa conversa estes estes templates o que iria acabar para acontecer é que nós íamos estar a precher os espaços em branco e não é isso que se pretende e eu acho que um dos objetivos desta do regulamento é a partir de agora nós também temos a consciência do que é que estamos a fazer e se nós começamos a escrever uma coisa tão simples quanto o que é que eu faço com este ou melhor vamos começar onde é que eu estou a recolher dados e agora vamos olhar para todos os nossos processos olhar para site olhar para a página do facebook olhar para formulários que temos de espalhar por mil e um lados bots o que nós andamos a fazer muitas vezes com os bots para recolher dados e agora vamos ter que ter mais cuidado porque o botão é de uma maneira muito simpática de responder a algum tipo de informação todos estes processos que nós temos vamos ter que começar a fazer o levantamento e dizer eu recolher dados por aqui por aqui por aqui por lá é uma coisa muito simples podemos fazer um pequeno gráfico ninguém nos pede um documento muito elaborado mas pedem-nos esteja registrado outra das coisas que nós vamos fazer é se eu recolher destes lados todos como é que eu consigo obter um ficheiro para informar o titular dos dados a dizer todos os dados que eu tenho a respeito dele e isso já vai começar a ser uma complicação eu tenho dados no CRM eu tenho dados na newsletter eu tenho dados no registro de compras no meu site tenho dados no programa de operação tenho dados em tantos lados e quando alguém devia pedir a informação o que é que eu vou estar a fazer vou estar a fazer manualmente uma compilação de todos estes dados portanto se eu começar a documentar eu vou ter uma check list a dizer olha eu tenho que ir a este sistema a este, a este, a este para ficar todos estes dados portanto isto é algo que nós vamos ter que começar a preparar portanto seja com o check list de forma for mas vai-nos ajudar a dar a informação vai-nos ajudar a quanto vai que eliminar a ir eliminar vai-nos ajudar a quando alguém pedir corrija-me lá os dados e isto acontece muitas vezes que é se eu for ao governo se eu for ao site das finanças e corrigir a minha morada se quando eu dou os meus dados às finanças se tiver no consentimento e as finanças disserem que estes dados vão ser usados por todas as instituições governativas eu dou o consentimento quando eu peço para atualizar num lado eles vão ter que manter o registro em todas as entidades com que partilham os dados não sou eu que tenho que ir a todos os departamentos pedidos para mudar agora e este processo tem que estar documentado de como é que isto vai funcionar quando alguém te pede e nós usamos para identificar muitas vezes os nossos clientes podemos usar o e-mail certo? sim e quando alguém diz pronto se vocês têm o meu e-mail e com o e-mail eu consigo buscar a informação que tem na newsletter a informação que tem nas faturas a informação que tem no CRM se eu vos pedir para mudar a morada vocês têm que mudar nos quatro nos quatro locais onde têm a minha morada também normalmente a gente só ia mudar no sistema de fatura e não nos preocupávamos muito porque a morada estava na newsletter mas eu não queria saber porque não usava muita morada temos que ter todos estes processos aqui feitos não vai existir templates nós é que vamos começar a criar nossos templates acredito que algumas empresas consultoria possam oferecer templates mas templates oficiais não existem ok mais há uma dúvida assim não não isto agora é pôr as mãos na massa e depois elas vão aparecer vou colocar aqui algumas dúvidas que vão aparecer no meu dia a dia e já agora pode ser que na conversa já agora deixo um desafio também para as pessoas que estão a assistir se quiserem dar algum feedback para darem a sua leitura estamos muito muito perto da altura de as pessoas começarem a comprar uma prenda para o dia dos namorados correto e então eu digo eu vou querer comprar uma prenda para oferecer à minha mulher ou à minha namorada vamos supor que é uma namorada e a namorada ainda não está a morar connosco eu vou a uma loja online e vou comprar a prenda e vou dar os meus dados com o meu nome a minha morada e o nome contribuinte porque sou eu que vou pagar e eu quero a fatura em meu nome mas vou dar o nome e a morada e o telefone da minha namorada para que possam enviar a prenda para a casa dela e surpresa ok faz sentido e agora quem é o titular dos dados? não vou perguntar quando a gente começa a levantar aqui uma pequena uma pequena dúvida que é quando eu vou comprar alguma coisa a uma loja online não tenho a mínima dúvida sou o titular dos dados a mínima dúvida mas quando eu estou a fornecer dados de outra pessoa o titular dos dados não sou eu neste caso a dita namorada mas a namorada não vai dar um consentimento porque se der o consentimento vamos estar a estragar a surpresa claro e então como é que nós vamos processar a partir de agora e por exemplo eu posso dizer que coloquei esta dúvida a começar a ser a percepção de dados e até aí eles começaram a crescer no pensamento e foram acompanhando esta linha de pensamento a dizer ok então se não é o titular de dados eu enquanto site não deveria sequer recolher este tipo de dados e se eu não procuro o tipo de dados não vou pôr um formulário a dizer dados para oferta com nome e morada e nome para o fone porque ao fazer ao fazer desta forma eu vou ter que dizer eu eu dou o consentimento e o titular não pode dar o consentimento para outra então como é que a gente pode estar a resolver isto é muito complicado esta é uma das questões que há uma forma que a mim parece mais ou menos lógica e que se poderia tentar ultrapassar mas lendo a lei ou lendo o regulamento não há nenhum sítio onde isto tem um cabimento eu poderia dizer eu autorizo que guardem os meus dados para efeitos de facto de oração e os dados do destinatário para efeitos de entrega e estes dados deverão ser eliminados assim que a entrega esteja feita parecia-me normal mas eu não tenho autorização para fazer isto pois por meio disso uma das dúvidas portanto muitas vezes quando nós começamos aqui a mexer acaba por ser um bocadinho complicado outra das coisas que muitas vezes é uma dúvida que as pessoas têm e já agora deixo daqui a dúvida que é o que é que acontece a esta coisa do formulário desculpa não é formulário do direito de portabilidade até que ponto é que eu vou dizer ao Spotify que era um fecheiro com todos os meus dados para levar para o sistema qual é o formato que podemos assumir para a portabilidade do ponto de vista técnico é algo que é muito complicado nós estamos a definir vamos enviar um fecheiro de texto um fecheiro de Word portanto do ponto de vista técnico esta coisa se dizer que é um formato devemos utilizar o fecheiro num formato colegível apesar de existir esse direito eu ter esse direito eu não sei como é que vou usar o direito porque provavelmente se começarem a facilitar muito na portabilidade provavelmente algumas empresas podem vir a perder um tipo de clientes então eu não sei até quanto é que nós podemos dizer não, isso não é elegível para os outros tudo bem mas os outros então não têm que realizar um sistema compatível com o meu sistema não é? a questão da portabilidade vou levantar aqui do ponto de vista técnico muita dificuldade porque há muita informação há empresas que podem ter muitos dados a respeito do utilizador não sei como é como não existe um formato estándar como é que se vai fazer um mapeamento de um sistema para o outro é algo que parece-me bem não me parece muito difícil de nós chegarmos ao pé de uma Vodafone e dizer à Vodafone que eu quero levar os dados para a mail ou dizer à mail que eu quero levar os dados para nós por aí fora porque são serviços relativamente semelhantes mas quando estivermos a falar de toda a informação a meu respeito por exemplo vamos por um complexo eu vou a um hospital para o meu processo clínico e quero levar de um hospital para um hospital privado para o meu processo clínico não me parece tão fácil de fazer se não existir alguém que diga não o formato vai ter que ser este o formato para a área de proveito o formato para a área bancária vai ter que ser este e neste momento não existe portanto é um direito que está assegurado mas não sei muito bem como é que irão compreender não sei quando a gente começa assim a pensar aqui os dados há sempre por exemplo uma das dúvidas que também muitas vezes se coloca já agora fica isso que eu gosto bastante no telemóvel são aquelas de certificação de chamada tipo o trocola como é que isso funciona porque muitas vezes estes serviços funcionavam de uma determinada forma que era eu registava a minha conta no trocola e a minha base de dados fica para esta plataforma portanto e se eu tenho o teu número identificado no telemóvel quando tu ligares para alguém que serve o contato tu vais aparecer dentro do estado estes serviços vão começar a desaparecer provavelmente eu não posso estar a saber estes dados mas eu normalmente nem sempre tenho a noção que estou a saber vou instalar a aplicação porque quero receber e depois não tenho a noção de ver como é que isto vai funcionar eles vão me perguntar se eu autorizo e eu vou dizer que sim sem saber que não posso autorizar a dar o teu número do telemóvel ao outro portanto eu que gostava desta apresentação com algumas respostas ainda estou a deixar aqui mais dúvidas não mas é importante é importante esta reflexão porque pode ser que alguém que veja saiba a resposta para isto eu vou te dizer a pessoa a percepção de dados tem sido muito paciente com as minhas chamadas não há uma semana que eu não ligo para lá mas mesmo como esta muitas vezes eles também não têm a resposta eu acho que neste momento o que vai acontecer é mesmo isto é medida que os casos vão aparecendo e vamos então voltar àquela frase de um grande bicho papão as autoridades de controle não vão começar atrás testas não vão atrás do tipo que está a comprar uma caixa de bombons para oferecer à namorada não vai atrás deste de alguns serviços que podemos ter ou do utilizador que sem querer fez o mais melhor vai atrás é dos avanços vai é dos grandes grupos empresariais já agora quando ao caso estávamos a falar das coimas a União Europeia já divulgou ou já há estudos que dizem que a União Europeia estima de cobrar no primeiro ano já estamos a falar vamos a falar que há uma estimativa de a União Europeia buscar 6 mil milhões de euros no período de um ano quer dizer que vão atrás de empresas mas isto vão atrás das grandes das grupos facebook vou atrás a Comissão Nacional da Ata que vai atrás dos grandes grámetros aqui em Portugal dos casos que existam muitas queixas de empresas às vezes pode haver uma grande empresa que não esteja a cumprir com o regulamento mas pode não haver muitas queixas as pessoas nem sequer sabem mas aqueles que têm muitas queixas de certeza são os casos e acho que não é nenhuma incompetência há algum problema há alguns problemas relacionados com a Comissão Nacional de Proteção de Dados porque eles também dizem que vão precisar de mais meios vão precisar de mais dinheiro para poder fiscalizar e os próprios estatutos não dão ainda competências à Comissão Nacional de Proteção para fazer tudo que é o melhor no país é um pedido portanto há todo o que a própria Autoridade de Controle em Portugal vai ter que se mudar ter que se adaptar estar a fichar portanto as pessoas estão aqui assistindo não vamos começar já a se treinçar mas vamos começar a preparar vamos começar a ser bons profissionais vamos começar a mostrar que somos descoláveis com os dados que as pessoas não sentem vamos mudar algum tipo de comportamento e até um ano se a nossa empresa já estiver com tudo conforme fantástico fantástico já é de acessar e algo os primeiros acredito que não vão ser seis meses de loucura liquidação está a tentar mudar sem saber o que fazer acredito que vai ser uma fiscalização em pequenas e meiras empresas isto para já vai ser para as grandes organizações ok não sei se alguém quer dizer qualquer coisa qualquer maneira ficam aí com o contacto do Pedro depois se quiserem entrar em contato com ele através da Caxi já agora aproveitem e acompanhem a Caxi porque eles estão constantemente a publicar conteúdos de qualidade e o Pedro e o José estão constantemente a publicar conteúdos de qualidade e por isso recomendo vivamente que os acompanhem e se eventualmente tiverem alguma dúvida relativamente a este assunto entrem em contato com ele porque ele liga à Comissão Nacional de Atenção de Dadas deixamos o desafio Marcos deixamos o desafio que se comentarem neste vídeo nós vamos dar atentos ao vídeo e responde está bom ok certíssimo pronto depois quem estiver a ver este vídeo gravado também então pode colocar pode colocar questões comentários inclusivamente este vídeo também vai ser publicado no Youtube quem estiver a ver através do Youtube também pode colocar os vídeos os vídeos pode colocar os comentários as questões as dúvidas que tentaremos responder o mais breve possível ok sendo assim vamos começar aqui a fazer as despedidas agradeço-te imenso Pedro o teu contributo acho que deves ter esclarecido muita gente e se calhar algumas inquietaste-as bastante mas é importante levantar estas questões porque são questões incontornáveis e nós temos que fazer temos que as enfrentar digamos assim não vale a pena estar aqui a empurrar com o umbigo como se costuma dizer porque elas vão acontecer digamos assim e nós temos que estar preparados e quanto mais cedo começamos a parar tanto melhor então agradeço-te imenso este teu contributo espero que em breve voltes aqui à antena porque és sempre uma presença bastante interessante e traz sempre uns conteúdos muito interessantes por isso o convite fica já no ar para um próximo um próximo direto ok para quem esteve a ver agradeço imenso também o tempo que estiveram connosco a fazer-nos companhia levantar questões que são sempre importantes é sempre importante ter o feedback e perceber como é que as coisas estão a acontecer não se esqueçam então se conhecerem alguém que possa ter interesse neste assunto podem identificá-lo nos comentários para que possam ver o vídeo podem também partilhar com os vossos contactos este vídeo para que eles possam ver porque eu entendo que este conteúdo é mesmo muito interessante ok não se esqueçam de então subscrever as transmissões em direto para receberem uma notificação quando eu for para o ar e muito em breve voltarei com mais um convidado e estou aqui a preparar um conjunto de transmissões com convidados muito interessantes por isso estejam atentos porque vamos ter aqui transmissões muito interessantes espero eu para vocês então desejo-vos a continuação de uma boa noite uma boa semana e até breve e então vão dando notícias boa noite boa noite Pedro tchau boa noite Pardo boa noite e aí Obrigado.